Oi, tudo bem? Então, aqui em São Paulo está muito frio, acabei de chegar, tive uma conversa ótima com um amigo meu chinês, que está indo, indo não, voltando para a China, acho que amanhã. E depois de conviver dois anos com ele, nós tivemos uma conversa ótima. Mas, não é esse o motivo pelo qual eu estou chamando a sua atenção nesse momento, mas sim para contar para você uma história. A história da maçã, o fruto da criação. Eu tinha quase dois anos e maçã, para mim, era o alimento mais delicioso que eu tinha provado em toda a minha existência até aquela idade. E eu comia maçã assim, me deliciando. Eu falava, meu Deus do céu, mas como isso é delicioso. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre fui uma criança diferente, mas eu percebi isso depois de adulta, porque enquanto eu era criança, eu achava extremamente normal. Eu tinha cinco meses e pensava em português. Eu discutia assuntos em português. Eu entendia coisas com o meu pai e o que estava acontecendo, tudo já em português, com cinco meses de idade, mesmo não falando. E eu também não tinha essa consciência de que eu não falava, porque eu tinha um diálogo natural aqui dentro, no mundo das ideias. Só para você ter uma ideia de quem eu sou a partir do momento que eu existo nesse mundo. Muito bem, então vamos voltar aos dois anos. Eu acho que eu não tinha dois anos ainda, mas eu estava deliciada. Olha, essa palavra existe? Não sei, mas no meu universo de vocabulário, das minhas ideias, existe. Eu estava, assim, deliciada pela maçã. Meu Deus, como isso é bom, como isso é delicioso. E eu devorava uma maçã no sentido de que, nossa, eu saboreava. E aquilo, aquele momento de eu estar comendo uma maçã, não havia nada mais, mais, mais sublime do que comer uma maçã. E meu pai, um homem muito inteligente, um homem muito sensível e que percebia tudo. Inclusive, ele sempre foi uma pessoa que me acompanhou em toda a minha jornada. E ele sabia a filha que tinha, ele sabia o que esperar da filha. Mas isso é uma história longa, cheia de riqueza, de detalhes. Mas vamos focar no fruto da criação, a maçã. Aí, um dia, meu pai estava se arrumando para ir trabalhar e eu estava me deliciando nos delírios do sabor da maçã. Quando ele chegou para mim e percebeu a minha vontade de comer maçã, como eu gostava de comer maçã. Então, ele chegou muito naturalmente com aquele sorriso brilhante que era natural dele. Porque meu pai, ele tinha um sorriso iluminado, né? Ele sempre sorria iluminado e sempre puxando você para frente, sempre animado e tudo. Aí, ele lá fazendo as coisas dele, ele chegou e falou assim... Velzinha, você comendo tanta maçã assim, você vai enjoar. E aí, começa a nossa história. Porque, na hora que eu olhei para a maçã e meu pai me disse isso, eu falei... Imagina que eu vou enjoar de comer maçã. Como eu posso enjoar de comer algo que eu gosto tanto, que é tão saboroso, que eu como com tanto prazer. Eu falei... Meu, isso não existe. Enjoar do que eu gosto. E acabou o primeiro ato da história. O segundo ato da história, qual foi? Cheguei e tinha maçãs para comer. E eu falei... Nossa, que delícia! Eu vou comer maçã, porque maçã é muito boa. Peguei a maçã, botei na boca, assim... Próximo. Muito próximo. E eu fiquei enjoada. Como eu fiquei enjoada? Aí, meu pai disse, porque meu pai estava presente. Ele falou... Eu disse pra você que você ia enjoar. E aí, começa a questão. Por quê? Eu disse para mim mesma. Como eu posso ter me enjoado do que eu gosto? Como ele fez isso? E por quê? Por quê? Ele tem mais autoridade sobre mim do que eu mesma em relação à minha vontade. E aí, foi uma pergunta que eu me fiz. Eu não tinha dois anos de idade. Como que ele pôde fazer isso? Como que ele mudou todo o meu processo? E teve, e teve dentro de mim mesma, uma mudança que saiu do meu controle. Como eu deixei de ter controle sobre o que eu gosto. E é extremamente importante para mim. Que eu me delicio para concretizar a profetização dele. Se você continuar comendo, nesse jeito você vai enjoar. Não existe você se enjoar de uma fruta. Principalmente porque eu comi aquela fruta saboreando. E fui com todo o sentimento. E aí, eu tive uma resposta surpresa. E surpreendente. Porque algo em mim ficou enjoado. Quem ficou enjoado? Como esse alguém em mim ficou enjoado de uma coisa que eu gosto? Como meu pai falou aquilo e aquilo aconteceu? Como ele tem mais autoridade sobre mim do que eu mesma? E essa pergunta, e essa experiência, lançou em mim o primeiro ringgame. dentro da minha vida pessoal, quando eu tinha dois anos? Ah, o que é ringgame, velho? Ringgame é um termo que eu uso dentro do ringplay. Que são os anéis ligados. Um espaço que eu criei, fundamentado em Miyamoto Musashi. O gorin no show de Miyamoto Musashi. Então, é muito simples. Eu transcrevi o livro de estratégia de Miyamoto Musashi para a nossa realidade virtual e interativa. Então, se você lê o livro, você vê o que Musashi fala para você. Mas você não pode perguntar para ele. Você não pode discutir com ele. Não há uma relação de interatividade entre você e o autor. Porque o autor fala, você escuta, mas num monólogo. E eu transcrevi essa realidade de Musashi para uma realidade interativa entre todas as pessoas, fundamentada no livro dele. Então, para cada anel, eu criei uma seção, que é o anel propriamente dito. E dentro desse anel, a gente vai discutir tudo que esteja relacionado ao universo daquele anel. Ah, velho, mas o que é anel? Anel é o nome que Musashi deu para cada momento da vida. Cada momento da vida está relacionado a uma força que tem raiz no céu. Então, o céu é original. depois ele se divide em dois, Yin e Yang. Já existe a dualidade e a relatividade. Um existe pelo outro. Então, toda face tem um dorso. E quanto maior a face, maior o dorso. Isso é lei. É a lei da relatividade. Então, o bem existe pelo mal. Se não existisse o mal, não existiria o bem. E aonde fica essa face dorso? Da mesma moeda. O centro. O centro é o elemento que conecta as duas faces. A face e o dorso. Maior a face, maior o dorso. E o Zong, que é o centro, é que conecta esses dois. Se você quer transcender ou superar ou sair deste jogo de alternância, é só você se manter no centro, no Zong. Daí, os caminhos do meio. Mas, voltando ao ring play, que é os anéis ligados, essa força, que é a original, que se divide em duas, depois ela vai se dividir em três, e vai se dividir em quatro, e vai se dividir em cinco. Quando ela se divide em cinco, se transforma em cinco forças. Juntas é a força original. Nós temos uma mão com cinco dedos. Se eu... Opa! Saiu do quadro. Aqui está no quadro. Então, eu tenho uma mão com cinco dedos. Cada dedo representa uma força. Se eu junto, eu tenho a força original. Se eu separo, elas estão atuando separadamente com as suas características. Observe que entre quatro e cinco, existe uma descida, um declínio, uma curva e depois. Imagina que este aqui é a força original. Deus. E aqui são as quatro manifestações da força original. Olha o que eu vou falar para você. Deus pode tocar tudo, mas nada toca Deus. Então, Deus toca o um, o dois, o três e o quatro. Mas nenhum deles toca Deus. Entendeu isso? Então, você entendeu muitas coisas. Cada elemento desse é uma força e cada força atua na sua vida. E se você entender quais são essas forças, você pode identificar o seu momento de vida e dentro dessa identificação, você vai ver o que está sabotando e o que é aliado para que você vença este seu momento. E isso eu coloquei como um Ring Game, o jogo do anel, dentro do ringplay.com Samurai Space. Samurai Space porque é o livro de Musashi transcrito numa realidade virtual. E aqui se destina esse espaço virtual. A Samurais, espadachins, guerreiros de elite e estrategistas. Então, lá é o mundo e o universo do Samurai, do esgremista, do estrategista e dos guerreiros de elite. Onde tudo tem que ser resolvido através da palavra numa versão poética. Quanto mais bonita for a expressão, com menos palavras e contundente como a espada mais afiada, mais está revelando a natureza do Samurai. Eu vou só até aqui. Então, entende o que eu estou falando? A maçã, que é o fruto da criação, entrou na minha vida para levantar uma questão que só hoje de manhã, às vésperas de fazer 65 anos, eu encontrei a resposta. Quando eu identifiquei o meio pelo qual meu pai conseguiu, durante toda a minha existência, contradizer a autoridade minha sobre mim mesma. E eu falava, como ele faz isso? Eu cheguei a perguntar para um Samurai que trabalha com desprogramação dentro da linha do Samurai e existe uma técnica de desprogramação através do KIAI. E eu cheguei para ele e perguntei assim, como eu vou lidar com a autoridade do pai? E ele não me deu atenção, porque provavelmente ele não sabe como lidar com a autoridade de pai. Como eu tenho menos controle sobre mim do que o que o meu pai diz a respeito de mim. Isso não existe, mas era um fato que eu tinha que conviver. Nunca, ninguém soube me responder isso. E olha que eu andei muito. Eu iniciei uma trajetória em 1980 já buscando respostas. Eu queria respostas que o mundo não tinha. e se você acompanha as minhas lives anteriores, você vai ver que cada uma delas é uma pedra no mosaico da vida. Não é da minha vida, é da vida. Onde eu estou revelando em cada uma delas respostas para situações deste mundo que o mundo que nós conhecemos não tem e não dá. Mas eu fui buscar e achei. E agora eu sou um acervo, uma coletânea de respostas que não existem no universo de crença do mundo. E eu buscando as respostas eu as encontrei e hoje eu tenho revelando que eu contrariei a ciência, contrariei diagnósticos e as advertências médicas e eu contrariei tudo. Quando eu era menina falavam que eu era malcriada por causa dessas minhas investigações e que se não me dissessem o porquê eu não fazia. E para isso nesse momento eu era dita como malcriada, desobediência. Quando eu era adolescente então eu fui levada à categoria ao nível de rebelde. Então eu era uma adolescente rebelde porque se não me dissessem o porquê se eu não devia fazer alguma coisa não era o suficiente para dizer que eu não queria fazer. E isso é o ato rebeldia. E eu não você não vai fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não quero. Não, que você não queira fazer é compreensível. Agora que você não queira que eu faça e eu tenho que deixar de fazer porque você não quer que eu faça isso é egoísmo. Egoísmo não é fazer o que você quer. Egoísmo é querer que o outro faça o que você quer que ele faça. E se não me dissesse o porquê eu não deveria fazer aquilo eu não quero para mim não bastava eu pegava ali e fazia e aí eu era liberta mulher feita depois que comprou a briga depois que ultrapassou todos os obstáculos que me diziam você está indo contra o mundo você é a única que vai contra o mundo e o tempo todo eu era presa por ter cachorro e presa por não ter mas eu nunca ouvi do que o mundo dizia eu seguia a rota se não era do que eu queria mas também não seguia a rota do que estava programado para todo mundo e como já dizia Geraldo Andrei ou finalizado ou marcado ou feliz é isso então ninguém me respondeu hoje de manhã eu tinha a resposta agora se eu sei como isso acontece e a partir do momento que eu descobri como isso acontece então não demorou quase nada para eu também descobrir como se der um programa como se anula e é isso matanem matanem quer saber o que é né como depois no outro momento matanem e até breve tchau 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 tchau